Começou mais uma atualização aqui em Sankseye Awake e temos muitos, muitos alertas para essa semana, afinal de contas temos aí novos eventos, mais eventos do que tinha de expectativa, inclusive vários bugs também que eu vou passar aí algumas calls pra vocês e já temos spoilers para a próxima semana pra você já se preparar psicologicamente referente à próxima atualização. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji, Sankseye Awake, então vamos conferir tudo que essa semana reserva aí pra gente. E semana que vem também, né, não podemos deixar de falar disso. Pra começar temos aí a Rainha Persephone, né, e ela será adicionada a pool de invocações, isso é muito bom, afinal de contas eu comentei com vocês que ela tem grande chance de ser a próxima personagem SSX de ICR, então dá pra dar aquela hypada em verificar alguns recursos dela, eu comento um pouquinho mais sobre isso no vídeo de segunda-feira que eu trouxe aqui pra vocês rodando, o meu gatinho da fortuna também, mas acredito que daqui um ou dois meses deve ser anunciado no servidor de teste o CR dela. Não, Nenji, mas tá tão próximo assim? Sim, né, já que o CR é um mês de diferença lá do servidor chinês. Tá ok? Então lá eles já estão recebendo o Sukiyo, né, no servidor de teste, então talvez vamos ter mais um mês com o outro S, e depois deve ser um SSX, que eu especulo que seja a Persephone, a menos que a Sasha também entre na pool nesse intervalo de tempo. Mas acredito que as probabilidades sejam bem baixas deles acrescentarem tão rápido assim o outro SSX, tá ok? Beleza, então continuando aqui os banners, temos aí a medalha de cavaleiros, que inclusive veio dobrada sem anúncio também, então pra quem já é Pay2Win, já fica aí uma coisa positiva também, inclusive pra quem gosta aí de caixar no game, temos aí a parceria com a Petroid, que é uma loja de aplicativo também, que dá pra você baixar o Sangue Sailor Waking lá, e na medida que você vai caixando lá, você vai tendo também um aumento de cashback chegando a um teto de 25%, quanto mais recargos você vai fazendo, mais cashback você vai ter. Então, se você quiser dar aquela moralzinha aqui pro canal, não esqueça de baixar, tem aí o tutorial de como baixar o aplicativo na descrição de todos os vídeos. Então aí, também teremos aí como estreia a nossa skin do Cardi, que é uma skin até legal aí, comparada ao padrão de skins aqui do Sangue Sailor Waking, né? Temos aí o livro da Inipotência do Luna, e realmente eles colocaram o Tarantama aqui pra gente, então, conforme eu especulei ontem no vídeo do CR e do Sukiyo, na sua atualização, acredito que vai rolar daqui umas duas semanas um outro livro da Inipotência do Luna, trazendo o CR do Alônia, eles não devem ficar sem um CR novo esse mês também. Então, muito bom, dá pra gente coletar algumas pedrinhas aí, mas vamos esperar a parte do evento aqui pra comentar mais também. Segredo de Pami, temos aí a estreia do Cardia, mas tem um BOzinho no Cardia, né? O Cardia, infelizmente, ele sumiu do córtex. Incrível, né? Tô começando aqui pelo BOzinho, deixa eu só pegar aqui os meus grátis. Ele simplesmente não está mais aqui, ó. Cadê o Cardia, galera? Cadê o Cardia? Então, é um dos vários bugs que foram reportados aqui pra mim, né? Pelo ADM do Face que eu tenho contato. Não se sabe, né? O que aconteceu com o Cardia, eu nem sei que peças que eu tenho dele. Então, se você ainda nem sabe que peças você tem dele, eu recomendaria vocês não o pegarem, né? Alguma peça lá. E mesmo se você pegar, e aí? Será que vai funcionar o Segredo de Pami? Será que não vai estar? É um pouquinho tenso isso, então, né? Ou sei que o Cardia não é um personagem tão hypado, mas tem personagem que tá querendo jogar com unidades novas, personagens de jogadores que querem jogar com unidades novas, pode fazer questão de jogar com ele. Mas eu tenho que deixar esse alerta, né? Não sei se está funcionando, se vai doopar as peças dele, já que... Pô, onde tá as peças dele? Então, eu não sei o que tá acontecendo com o Cardia. Eu, pelo menos, não vou rodar no Segredo de Pami. E eu já não ia rodar porque eu quero o Abatica, mas só rodaria no Segredo de Pami se eu tivesse, pelo menos, duas peças faltando aqui, né? Vamos ver como que vai ser a minha sorte dessa vez. Então, nem sei se essas peças do Cardia vai aparecer aqui também. Então, tem que ter aquele alerta aí referente ao Cardia. Falando em CR, temos aqui também, nos duelos sagrados, o texto do Aloni, tá? Então, pra quem tá hypado aí com o Aloni, quiser entender o texto dele e ver as gameplays, já tem gameplays do Aloni aqui no canal, né? Despertado. E ele tá até ok, tá? Ele não tá de todo mal. Eu tenho um vídeo dele no Jamiel. Eu trouxe no fim de semana passado ele nos duelos galácticos também. Quem tiver interesse, eu vou deixar esse vídeo também nos cards, mas tem ele também no Jamiel. Tem uns três vídeos do Aloni aqui, se eu não me engano, despertado. Então, fique ligado, é uma unidade SSX que deve chegar ainda esse mês. E como vocês já puderam ver, quem não percebeu, já temos a deusa Eris aqui também. Então, é uma personagem que alguns jogadores estão hypado, outros nem tanto assim. Eu já trouxe o vídeo dela no PVP lá do Aloni Galáctico, no servidor chinês, pra quem quiser dar hypado e não viu ela ainda. Ela tá uma personagem bem top tierdano, tá? Nos PVP, ela tá superando o Kanon, tá nada, como vocês podem ver nesse próprio print aqui. E lá eu dou algumas dicas de como eles estão utilizando ela também. Porém, ela é uma personagem bem perigosa de jogar, principalmente na vibe da maçã, que é onde eu comento na cautela ao usar e enfrentar a Eris, utilizando a estratégia da maçã dela, tá ok? Então, se você quiser testar, dá uma olhada nesse vídeo também aqui, que eu dou uns alertas pra vocês já precaverem qual é o melhor momento ou não de utilizar a skill 3 dela também, tá? Então, eu vou trazer aí a review da Eris pra vocês, aquele guia de personagem, vídeo aí de 20 minutos, meia hora, falando todo o resumo de tudo que eu consegui, conteúdo pra vocês, mais algumas dicas acionais também, pra vocês já pegarem a Eris de boaça ou não, né? Saber se vão valer a pena esquipar ela, devido que a Eris possivelmente vai ser o próximo banner, tá ok? E o banner dela, lembrando, é uma SS, então o banner é de 14 dias, né? Pra quem não se lembra, todo banner SSX é de 14 dias, deve seguir esse padrão, como sempre foi, ou não acredito que vai ser agora, que eles vão quebrar esse padrão aqui também. E outros eventos que já vão vir com a Eris, já dando spoilers para os eventos da semana que vem, que lá no aplicativo da GT, possivelmente na primeira semana dela, deve ter a restituição de flores, o baú de flores grátis com gema temporária também. Então, sete vezes, dá pra pegar 350 flores, mais sete gemas, lá no aplicativo da GT, teremos o seu treinamento, quem pegar ela, o treinamento também, o prazo é de duas semanas, então, vai ter esse prazo bem longo, pra você pegar a Eris, fazer aquela restituição também, pra vocês, é, de 40 diária, ela fica com um custo de gemas, quando você faz na diária, mais barato que inclusive 1S, por exemplo, então, pra quem acompanha os vídeos de suminação aí, de compilado de SSX, muitas das vezes eu gasto 300 gemas, já deduzindo a restituição, por causa que a restituição fica muito alta, num banner de duas semanas também, e eu tenho um vídeo aqui no canal de como aproveitar a melhor forma, o banner de 200, é, de, como fala? De 2, 2, 14 dias, isso, 14 dias, vou deixar esse vídeo nos caras também, caso vocês tenham interesse. Nesse vídeo aqui, no momento que foi lançado a Persephone, eu apresento como eu pego, né, praticamente a maioria dos banners é SSX, entre 300 a 350 geminhas, então, é muito OP isso daqui também. E outro evento que vai vir com ela também, obviamente, é a sua masmorra, né, então, teremos o modo história da AERIS, pra pegar mais flores, mais gemas, mais fragmentos de livros azuis, e, pra fechar, não foi confirmado nos spoilers que teremos o evento da Boss AERIS, que eu já trouxe um vídeo de atualização do servidor chinês, onde tivemos muitos eventos exclusivos da AERIS, mas, aparentemente, os eventos exclusivos da AERIS, tirando os padrões que vêm aqui no global, não vão chegar, pelo menos, na primeira vinda dela. Talvez eles possam deixar o Boss AERIS, né, para o mês que vem, né, que é quando ela deve retornar aí, ou abril ou maio, né, quando ela deve retornar aí para o servidor global, e aí eles devem trazer os demais eventos da deusa AERIS. Então, esses aí já são alguns dos spoilers para a semana que vem. Continuando aqui nos spoilers da semana que vem, temos aqui skins, e as skins também são spoilers de eventos, né, então, pegando aqui a primeira skin, já está aqui o visual da nossa deusa AERIS, então, muito bom, né, porque a deusa AERIS deve vir, possivelmente, no evento do caça ao tesouro, né, um dos eventos mais caros, mas é muito da hora, comparado ao skin flip, que, pelo menos, para a F2P, conseguimos pegar alguns S e muitos As, né, então, possivelmente, a skin da AERIS deve vir nesse evento, ok? E é uma skin, obviamente, muito AP, né, base 15 e tal, e como a deusa AERIS, ela está no templo sozinha, então, ela, inicialmente, vai ser uma personagem bem papel, ainda mais que o Afrodite Sapuri, ele não está, ele não entrou no templo dela, né, então, espero que eles lancem algum classe A ou B aí, para acrescentar mais no templo dela, não que eles lançam mais, a gente não pega, o Minotauro está esperando até hoje, mas, enfim, né? Outro evento que pode aparecer semana que vem, não está spoilado para a galera, tá? Não foi vazado aí, para mim, mas, de acordo com o servidor chinês, e de acordo com o padrão, né, que a gente tem aqui, também, no servidor global, tem chances de vir o evento de skin da Juni gratuitamente, eu já trouxe aqui no canal, também, o vídeo, de como que foi o evento da skin da Juni, que é o evento de servidor, que a gente vai pontuando, eu não tenho imagem aqui, no momento, agora, mas, quando você tem aquelas missões, ah, usar 80 pontos de atividade, comprar 13 refil, e por aí vai, em 4, 5 dias, a gente já tem a skin gratuitamente, também, então, é uma skin que eu achei bem bonita, da Juni, para falar a verdade, e se vir de graça, eu, que sou um jogador de Juni, com certeza, vou usar bastante aí, essa skin, e isso é um outro evento, que não foi spoilado, que poderá aparecer, semana que vem, está certo? Continuando, referente ao mercado, não teve nada, de bom grado, assim, baratinho, assim, para a gente, né, infelizmente, então, só dos eventos padrões mesmo, então, é isso, né, é o que eu posso dizer para vocês, lembrando, né, se você for fazer alguma recarga, a Petode está aí na área, para dar aquela moralzinha para o canal, e também, para o seu cashback. Continuando aqui, então, a PCF, ela já está disponível, no banner, como eu disse para vocês, ela deve ser a próxima personagem SS-EX, para entrar aí, para a gente, na pool, e também, ela vai entrar, melhor dizendo, mas ela deve ser, talvez, a próxima SS-EX, nos eventos de próximo personagem despertado. O que que acontece? A gente precisa de 40 fragmentos, quem não tem os 40 fragmentos, vai ser a oportunidade de pegar agora, não que eu recomendasse, né, você tem que ver aí, seu gerenciamento de gemas também, para pegar a deusa Aéreis, ou para o Afrodite Sapuri, e ela é um personagem bem metagame, e se o CR dela for muito forte, tem que preparar os livros, porque ela é uma personagem bem cara também. Hoje, também, a partir de meio dia, já estará disponível aí, a próxima rotação, que vai ser do Xion, e você poderá conferir também, a próxima rotação, também. Continuando aqui, a medalha de cavaleiro, que já temos aí, a skin do Cardia, e as recompensas, estão sendo dobradas, né, então, muito bom, para quem está, querendo, gosta de comprar a medalha do lutador, vai ter essa bonificação, também, referente à festa do castelo. Temos aqui, as do Albáfrica, e do Cardia, mas, né, tem todo aquele alerta, que eu disse para vocês, do segredo de Pamy, então, fica aí, a seu critério, eu nem sei, nem que peças do Cardia, eu tenho, então, vou ver se eles desbugam, até terça-feira que vem, baixa expectativa, que isso, aconteça, né, antigamente, a GT, ela corrigia, de zero, a dois dias, agora, está demorando, às vezes, 14 dias, que é a próxima atualização, então, está complicado, até, deixa eu ver aqui, cinco dias, se não me engano, esse evento, é cinco dias, se até domingo, não corrigirem, eu jogo algum aleatório aqui, e é isso, e vida segue, né, talvez, eu vou jogar do Albáfrica, para mim do Albáfrica, eu sei que as peças, eu não tenho, né, vamos lá, aprovação da caçada, dando aquela resetada, temos essa pura de Itanatos, então, pega aqui a peça mais cara, caso você tenha, ok, e no caso, o que que acontece, o indicado, é pegar o Alône, né, aguardar aqui, para o Alône, só jogar as grácas, porque o Itanatos, ele está na poeira divina, então, se você, está conseguindo, manusear, e a poeira divina, está vendo que, está próximo, pegar aí, a poeira divina, então, você pega o Itanatos, aí, pela rotação da poeira divina, e, depois, guarda para o Alône, mas, fica aí, a seu critério, Itanatos, obviamente, é melhor do que o Alône, então, se você ainda tem, vários outros personagens, ainda falta Atena, Atena é melhor, do que o Alône, na minha opinião, Itanatos é melhor, e Artemis, é melhor do que o Alône, então, se você, não tem o Itanatos, não tem a Atena, e não tem, a Artemis, Atena e Artemis, né, então, eu iria no Itanatos, e a poeira divina, iria para a Atena, ou para, Artemis, né, Atena e Artemis, a poeira divina, e o Alône, ficaria algum dia, aí, para chegar, tá ok, o Alône, acho que seria o quarto, talvez, aí, mais interessante, no Meta, tem um Hacks, também, que está sendo bem utilizado, né, temos aí, a Aura do Submundo, a Aura do Submundo, é aquele evento, que a gente consegue pegar, aí, alguns cosmos, é, bem, com menos, rotação, né, comparado ao Altar, então, se você tem interesse, em algum desses cosmos, é mais interessante, também, continuando, temos aqui, também, o Segredo de Submi, inicialmente, vou pegar, aí, as minhas chaves, até que a GT, atualize, né, o jogo, ou não, ok, dá para você continuar, fazendo aqui, a abertura dos baús, diariamente, para você pegar, aí, as coletas, né, olha só, peguei até uma ombreira, ó, do nosso DevTow, né, topo pra caramba, o que que isso vai virar? Tudo poeira, né, para a gente, ficar atualizando a loja, para vir mais peças, do Albafica também, mas, beleza, tá aqui, então, o meu reembolso, pelo menos aqui, tá funcionando, temos a bênção de peixe, que é muito bom, não esqueça de pegar aqui, o pacotinho, de 50 diamantes, para pegar uma gema avançada, custo benefício, muito da hora, e dá para pegar aqui, uns 300 a 400 diamantes, só com esse evento aqui também, então, temos a recarga da Persephone, vale mais a pena, porque, aqui, ele cobre o preço de um S, então, tem um custo benefício, bem atrativo, já que aqui é dois, upskill também, no Emporio da Gema, se você vai dar, suminação, na deusa Aérez, então, é bom trocar, no caso, se você não dá, suminação, essa semana, no fim de semana, sábado e domingo, para já pegar 5 geminhas a mais, para o banner da deusa Aérez também, e aí, na troca limitada da deusa Aérez, você pega mais 5, então, você fica com 10 gemas, gratuitamente, para dar, suminação na deusa Aérez, ok? Outro detalhe aqui também, que é muito importante, o custo benefício do restante aqui, não é atrativo, mas temos as pedras, o onisciente também, que vai garantir aí, o meu alonezinho, estou com 94 pedrinhas, eu acredito que eu devo conseguir pegar, o meu alone, no dia da estreia dele, quando chegar no global, eu acho que eu peguei a Artemis, no primeiro dia, foi com uma 70, né, mas deu sorte, não veio com todos no 15, veio alguns que veio antes do 10, teve duas peças, que veio antes do 10, então, acho que deu sorte, eu acho, medalha lutador, né, então, já temos o evento da medalha lutador também, que está numa semana muito propícia, restituição da semana, beleza, e aqui, evento pechum, nada demais, missões extras, nada demais, e acabou, acabou, mais destaque aqui, do baú, do pacote de 22 dias, né, lembrando que eles vão dar, a, mais uma peça do Cardia, então, fica ligado aí, ah, está faltando uma única peça para o Cardia, espera aí o último dia, ou até mesmo para o Abafka, para, fechar eles aqui também, então, já fica mais uma cal, para vocês economizarem, é, chavinhas do segredo de Pami, mas para isso, vocês terão que esperar aí, mais duas semanas, então, antes a gente vai para os bugs, e o que isso vai influenciar, em essa semana, até mesmo duas semanas, caso eles demorem, atualizar, atualizar daqui duas semanas também, então, para a próxima semana, teremos aí, os eventos, então, talvez, do lançamento da June, tá, que a gente tem que fazer as missões, de lá, de ficar, pegando o refil, gastar atividade, e tal, para pegar, a skin da June, teremos os eventos da Ares, aplicativo da GT, com gema diária, teremos o caça-tesouro, onde teremos a skin, da Ares, e também, teremos o seu treinamento, e a sua masmorra, então, só que já são bons eventos, e para fechar, teremos aí, o recrutamento, de camarada, né, então, é um evento, para quem tem as contas camaradas, muito AP, também, show de bola, temos a roda da infortuna, que sempre vem com um banner, inédito também, teremos aí, a benção de renascimento, para a gente pegar, algum cosmo do All Speed, e, a caça-tesouro, que eu já expolei aqui, com vocês, que deve vir a skin, da nossa deusa Ares, então, esses já foram, alguns dos eventos, spoilados, aqui no, no game, e, também, que eu acredito, que deve chegar, que não tem uma imagem, aqui para vocês, mas que deve chegar aí, porque, é uma semana, padrão, de lançamento, de personagem, lembrando, que o banner, da Ares, é por, 14 dias, treinamento, é 14 dias, o evento, da masmorra dela, é uma semana, o evento, da restituição, do aplicativo do GT, é uma semana, e mesmo, que ela seja, por duas semanas, a sua restituição, de suminação, diária, é por uma semana, então, quando dá, a segunda semana dela, reseta toda a contagem, e você começa, a restituição, com a contagem, do zero, novamente, além dos bugs, apresentados para vocês, do card, temos muitos bugs, aqui na casa, dos cavaleiros, tá galera, e aqui, já tem aqui, a cal, que me passaram, para, o ADM, para compartilhar, aqui com vocês, para vocês terem, alerta, essa semana, templo do Lune, e o templo do Alcide, resetaram, para o nível 1, que é o famoso, templo, paraíso perdido, que se perdeu, nessas montanhas, aqui, beleza, o que que acontece, é, aqui ó, já temos o templo, da Ares, que ela vai vir solo, ok, mas se você mudar aqui, vai aparecer, o templo do Alcide, tá vendo, então só está aqui, ó, uma estrela, né, então a gente pode conferir, aqui, a quantidade de estrelas, do nosso templo, ó, 36, e, o templo da Ares, ninguém tem ela, né, então, zero estrelas, o templo do Lune, esse templo aqui, que, é praticamente o Lune, que a gente usa, está com zero estrelas, que é o, Elite Maligna, tá ok, e também o do Elcide, cadê aqui o do Elcide, tá aqui ó, zero estrelas também, que temos aqui, bons personagens, como o Alone, Partita, e o Elcide, todos eles, estarão mais fracos, até ter atualização, então, esses quatro personagens, destaque no metagame atual, né, Elcide, Alone, Partita, e o Lune, que, às vezes, aparece algumas builds, tanque, eles estarão, enfraquecidos, também, então, toma esse alerta aí, principalmente, desses personagens, se você estiver, enfrentando eles, possivelmente, eles devem estar mais fracos, caso não tenha correção, eles vão ficar com, esse bônus aqui, tá ok, mais recomendações, recomendado, não, é, completamente, não ativar nenhuma flor, no automático, e por que, não no automático, devido que, pode ter, pode gastar, as suas flores, aqui, eu não estou com flores, para gastar, né, porque eu sempre tenho flores, aqui, para gastar, se eu não me engano, deixa eu ver, é, nem tem aqui, para falar a verdade, aqui, eu já tenho, tá vendo, então, o que acontece, como está bugado o templo, talvez, você quiser, fazer o teste, você pode gastar, aqui, e não contabilizar, todas as flores, utilizadas, então, recomendado, até atualizar, até corrigir, e não gastar, as flores, nesses templos, tá ok, outro detalhe, aqui também, se você, deu o destaque, aqui, que eu já falei, para vocês, Lune, Alcide, Pasta, e Alune, no mixer, como eles estão, mais fracos, talvez, não seja interessante, até atualizar, e usar, esses quatro personagens, se você, já liberou, o mixer, pode ser interessante, você tirar, eles, daqui, igual, está ali, o meu, o Neurão, né, outra coisa, ali também, templo do Neiros, perdeu um nível, eu nem lembro, qual era o meu nível anterior, e o reparo do card, né, que, já havia apresentado, para vocês, sumiu, mas a nota é, quem já, o tinha ativado, pode ainda, aproveitar, os bônus, do pavilhão, mas as peças, seus bônus, para o personagem, e habilidade renascida, sumiram, então, quem tinha, o card, despertado, talvez, só vai ter o bônus, do pavilhão, o restante, ele não vai funcionar, eu não tenho, o card, despertado, então, deu uma zica, aí, também, e, esse aí, são todos, os alertas, então, vai ser uma semana, que, assim, bugs, acontecem, com muita frequência, aqui, eu já, nem, estresso mais, com isso, o lance, que fica até temático, vai ser uma semana, onde teremos, alguns personagens, enfraquecidos, no metagame, quem, não está avisado, vai jogar com esses personagens, vai dar uma flopada, vai achar alguma coisa, meio estranha, ali, mas, vocês, que já estão avisados, também, poderão, pegar, essa vantagem, aí, de, não usar os personagens, enfraquecidos, e enfrentar, esses personagens, enfraquecidos, também, nos duelos, galáxicos, eu acredito, que eles possam, dar uma corrigida, por causa do Jamiel, mas, acho que, nem para o Jamiel, eles estão dando, tanta importância, assim, referente ao tanto, de bugs, que está acontecendo, aí, nos últimos, Jamiels, também, então, era uma semana, para dar uma prioridade, por causa do Jamiel, a Estrela da Deusa Aéreis, que é, uma coisa, que leva dinheiro, é um personagem SS, então, o investimento, dela, é mais alto, será o próximo banner, então, eles deveriam dar, uma nova atualização, porque, tem um lance do dinheiro, em cima disso, mas, vamos ver, se mesmo assim, eles não vão, atualizar, né, então, é isso, Cabrales Amazonas, esse aí, é o vídeo de hoje, com bastante informações, para vocês, se vocês quiserem, mais informações, adicionais, não esqueçam de conferir, esses vídeos aqui, que eu deixarei, nos cards, também, é isso, a expectativa, para essa semana, também, lá do servidor chinês, vai ficar referente, a Fogito Sapura, a qualquer momento, ele vai entrar no banner, e aí, a gente vai fazer, aquela sumonação, e, conferir se a galera, está utilizando ele, nos duelos galácticos, para a gente conferir, ao tão perigoso, e propício, ele estará, nos duelos galácticos, também, mas, é isso, vou ficando por aqui, e, amanhã, se não tiver, nenhuma novidade, deve ser aí, o guia de personagem, da Deusa Aéreis, até o próximo vídeo, valeu, e fui.